Música Presidente da República, José Ramos Orta, russo primeiro-ministro, Tauru Matandua. No Ministério Implementador, Sira tem que selo família Sira, nebe Naran, tamai a lista da reclamação, ba subsídio do dólar atos rua, ca subsídio fim do ano. Na verdade, o governo faz o ano, ba beneficiar o Sira, nebe Moris vulnerável, no vencimento mensal, menos o dólar atos lima. Chefe Estado considera, funcionário público Sira, tem que ralo serviço tuir lei, nuné, la beleviola, cidadão Sira, ne direito, ba subsídio do dólar atos rua, né? Televisão, pra raro na informação. Então, o governo tem que atu, fua um dia, clara um dia, para, para, né? La bola, até que la bele fo, la fo, lá, né? La bele. A uso do governo, para primeiro-ministro, Tauru Matarua, Nia, é uma, lá em lua, que é uma dia. Da luma, vê, funcionários, zira, ma que inventa leis. Cera, que te colhi a cara com o primeiro-ministro, minha teta quer, lá, né? Tem que for, para Cira, tem que selo. Coitado, é, mas Cira, ela é forro, né? A to tu, ma idilidade simuosa, tu, ma exala. Ia quarta semana, né? Diretor-geral, Administração, Finanças, Ministério e Solidariedade Social na Inclusão, declara, governo, sei lá, simuona, lista e reclamante, ba subsídio fim do ano, tamba dadá uné, pagamento lá ou ona. Nune, uma caisira nebe naran laia lista pagamento, governo sei labelecelu, tamba tempo limitado, no teto fiscal tinan rihun rua, rua nulo resim rua, sei taka iha loran tolu nulo resim ida fulan dezembro, ne? Orçamento nebe governo prevê, va subsídio fim do ano, ne? Hamutuk dolar americano tocon hitu pontualu, no beneficiário sira iha território timor, laran tomak hamutuk rihun atus tolu, tolu nulo resim sia liu. Bemvinda Ximenes, aderito Ximenes, Jemen.